Música Será que você vai entender? Sou violência, guerrilheiro pra matar você Você é violento até no combate Foi isso que você fala Mano, mãe, não aguenta as tracas Sabe por dia, mano, não vai longe Rimando, não é terrorista Quer que adianta violência? Eu sou mais estrategista O terrorismo tem estratégia Você nem sabe o que é Fala, bota, é um comédia Tão tá firmão, dá sem média Aí, parceiro, vai estudar o seu comédia Mas eu estudo todo dia Aqui, canalha Eu estudo, trabalho, a tarde te espanto Aqui na batalha É três coisas aqui, vai fazer aqui por dia Enquanto esse ZF se falar Que é burro, tá em batifaria Fala, boca, zé, canalha Vem aqui, estuda, trabalha Já mandou em todas as batalhas É temporada Geral, tá ligado na levada Inova, português, não dá mancada Mano, vai foda, mano Eu rimar nesse versado Eu não sei que é difícil rimar com decorado Eu me sinto emocionado Toda vez que faz isso Toda vez que tá vendo a coisa Toda vez que arruma resposta Precisa mandar uma rima boa Emocionado Eu não tô entendendo Mas a firmão eu vou desenvolvendo E aí, parceiro, cê tá no retardo Você que tá gritando E eu que sou emocionado E daí cê tô gritando, mano Rimando com calma Eu já grito todo dia Na quebra, isso aqui é grito da alma Entende a diferença, mano Tranquilão E mais grita mesmo Quando a alma bate com o coração Caraca, mano Agora é louco, mano É rima com sentimento Vamos pra votação Quem acha que o Rasta foi mais criativo no primeiro round Faz barulho Quem acha que o Portuga foi mais criativo no primeiro round Faz barulho 1 a 0 Portuga O que vocês querem ver? Soque Desculpa o nervosismo Mas essa que é minha plan E o que vocês querem ver? Soque Ei, ei Satisfação O Thiago tinha até mostrado aquele troféu Só que pra hoje Bato não consta Porque é cruel Sabe por que a diferença Rimando que é instantâneo Só não leva aquele troféu Certeza que eu levo o teu ar Eu quero procurando essa ideia Eu tô farto E o beat é do fico Certe Cê não vale 50 centavos Que essa rima Tô ligado Tipo galinha d'angola Tô gritando No teu braço Tô fraco A água é 50 centavos Até porque cê pudou É porque eu sou igual uma moeda Lá da cara Eu tô valor Cê não entendeu nesse ban E até porque é delinquência Que quando mais Pega o mais E até o fico Te sem Tá bom então Certe E é tipo Tiguevara Você é uma moeda mesmo Literalmente É de duas caras E na rua Vai levar porrada Quando eu vai Pega o mais Que é sua de improvisada Mas isso que é os erros Desses MC Quem chega fazendo freestyle Mas nunca faz o bom frio Esse é o erro desses caras De nova geração Quem vê as duas caras Não vê Três Coração É Tudo bem Não dá o que vai a ver Tudo bem Três Coração Porque eu quero azar Três Coração Cê não vem Então tá tudo bem Parceiro cê pode pá É com Três Coração Que eu vou rimar Isso mesmo não é Três Coração Foi isso que cê falou Por isso que eu faço a junção Três Coração é café Por isso mano É sequela Porque mano Cê não comprou café E perde na sua vida Então tá bom Tá tudo bem Seu sem noção Com pouca café Não tem dinheiro Nem pra condução Mas tá turmão Eu tô na correria Não compro café Mas não falta alegria Com a minha família Segura aí DJ É mano Salve o Manoquite Daqui a pouco eu vou pegar o Manoquite A minha mãe Vamos pra votação Caralho É bagulho doido Começou aqui Vamos aqui agora Tô até perdido Quem acha que o Portuga Foi mais criativo No segundo round E faz barulho Quem acha que o Rasta Foi mais criativo No segundo round E faz barulho Salve de papo Rasta família Portuga Próxima Cotência Vai pro estado